Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o nosso velho e bom auditório, diretamente do Poupa Tempo. Você é da casa irmão André Luiz? Não, casa André Luiz não, é a Federação Espírita. Federação Espírita, as pessoas vão lá pra fazer a triagem, fazer as entrevistas. Mas é legal, é rápido. É muito legal. Eu adorei ir lá com a tabela. Aliás, todos deveriam ir na Federação Espírita, que é um lugar muito legal. Ah não, eu tô falando do Poupa Tempo. Tirando Londres, Paris e Nova York, você já andou de metrô em São Paulo? Claro que já. Quanto custa a passagem? Não tenho a menor ideia. Aquela passa por baixo. Ela tem bichinho único. Chegou ela em sapopimba, não volta nem, não volta nunca pra casa. Tá vendo como eles são? Vamos andar de metrô, Marina, hoje? Vamos, quer? Vamos. Eu garanto que eu chego antes. Quero ver passagem. Antes do quê? É, antes dele chega, correndo ou andando. Sei lá, a gente pode... Você não sabe, eu aposto... Eu faço a baldeação e eu chego antes que você... Eu aposto cenzão aqui, ó. Você não sabe trocar de linha na estrada de sete. Você não sabe fazer uma baldeação. Claro que eu sei. Você não sabe fazer baldeação na sete. É fácil, é só seguir o negócio. A linha vermelha tá em cima ou embaixo? Só pedi pro meu motorista. Tá vendo? A lá em cima. Tá bom. Tá errado. Muito bem, senhoras e senhores, temos aqui hoje ele, humorista, ator, integrante do elenco do programa, o nosso querido Gentili. É verdade. Além de tocar com grande sucesso o canal no YouTube, já possui quase dois milhões de inscritos. Atualmente está viajando pelo Brasil com seu novo show solo, Gala Seca. Além de palestras, ele é Murilo Coach. Ah, sensacional. Aqui, senhoras e senhores, aqui está ele para brilhantar para o aplauso da nossa grande plateia, Murilo Coach. Muito bom. Obrigado, Jeová. Tá chiquinha ali, né? Valeu, Jeová. Obrigado, tô batendo. Gostei dessa senhora ali. Uma pergunta que não quer calar. Seria Murilo Coach ou apenas o mendigo? Muito bom. Balança. Pelo cheiro. Eu tô fazendo Murilo Coach lá no The Noite, né? Boa, boa. Muito importante. Genial. Muito importante salvar a vida das pessoas, transformar o mindset de cada um, né? O brasileiro é um povo muito desgraçado e muito pobre, muito humilhado mesmo. E é preciso acreditar que vai melhorar a vida, entendeu? Então eu vou fazer uma palestra lá. Tem PowerPoint, tem aqueles papéis que tu fica escrevendo sem dizer nada. Faz um gráfico. Você quer mudar de vida? Aí bota o gráfico pra cima, a galera aplaude, tu já acha que tá bem. Batei toda a picaretagem. Fica de pé, da mão. Isso, bota o povo pra dançar, pular. Isso, motivação. Yes, yes, yes. Pessoal chora, não. Até a foca tem um foco, né? Então é isso, você precisa de foco. Frases. Bota todo mundo pra ficar... Igual o Lucas Neto e a pessoa sai de lá bem mais focada, decidida a crescer na carreira. É muito importante. Obrigado, plateia. Vocês vão transformar. A vida mudou. Uma diferença, porque os coaches, você sabe que eles cobram uma fortuna. Tem palestra daquele Tony Robbins, cobra um milhão de dólares. Pro cara chegar. Brincadeira. Pro cara chegar, parece que sim. Maneiro. E o pessoal aqui do Twitter gosta de treta, você sabe. Sim. E é o que eles falaram. Pede pro Murilo falar, porque o Meirelles, que é aqui da casa, tá em Nova York, falou que você baixa os preços dos comediantes. Ah, ele falou isso. Porque você faz... Um preço menor. Você fica em qualquer hotel. Quando a gente contrata, né? Com cachorro, pão com ovo. Suca. Isso é o problema de não saber falar não, entendeu? Então o cara fala qualquer coisa. Você quer deitar nesse saco aqui? Eu não, tranquilo, deitar nesse saco é gostoso. Aí é bom pra coluna e tal. Então eu não sei dizer não, esse que é o problema. Então pede pra tirar uma foto com uma caneca lá da loja e tal. Aí eu vou tirando. Isso é muito ruim. Mas o Meirelles também, ele baixa o preço do Instagram e ninguém consegue fechar mais. Ele é muito bendigo. Ele quer parecer que ele é famoso, aí ele bota pra marca bem baixinho. Pra parecer que ele tá... R$10,00. Ele fala, mas é a marca boa, né? Foi de graça. Não, foi só pela latinha, não foi. Te mandaram duas latinhas do posto. A marca nem paga. O Meirelles faz recebidos, ele inventa. Ele compra no mercado. Olha esse deles da Nike. É dele, né? Ele comprou pra você. Ele vai lá e... Mas nenhum te ajudou. Porque eu lembro do momento da tua vida, você no escadão da Sumaré, um lugar onde as pessoas fazem exercício. E eu te vi muito triste, talvez pra um término de namoro. Esse todo humorista é muito triste. E algum desses coaches te ajudaram a ficar mais motivado. Eu li mesmo alguns livros de coach pra fazer. Eu li uns quatro livros de coach, assim. E é bom que esses livros de coach, eles são bem pequenos. A letra é bem grande. E o espaço é bem... Então tu lê dois, tu fala, meu Deus, eu sou uma espécie de gênio, cara. Eu sou intelectual. Eu entendi tudo, viu, cara? E ele não fala nada. Porra, tu contrata o coach mil reais o dia. Ele olha pra te falar, seja você mesmo. O rapaz tomado. Porra, a única coisa que eu não quero é ser eu mesmo. Se fosse bom, não te chamava, velho. Todo dia eu fui eu mesmo. Não teve um dia que eu acordei e eu era o Luciano Huck. Entendi. Então, porra. É muito bom. Eu li uns três livros desse aí. Tô tentando plagiar. Peguei aquele Paulo Vieira lá que faz as palestras. Nossa, gente, você pegou... Esse é o mais legal. Nossa, você pegou meu livro pra plagiar, gente. Você não acha que ele curte? Não é esse Paulo Vieira, não, não, não. Esse é até melhor, velho. Mas o que é perigoso pra você? Você é um cara que já teve toque, né, meu? Toque? Muito? Então, agora você fazendo esse lance de cold, tipo, arrumar cama e tudo mais. Não é perigoso você pegar mais toque? Já é um toque. Não é pela organização. É só porque eu acho que se eu não arrumar, minha mãe vai morrer. Então, fala os toques que você tinha que ser o mais legal. É, é... Ó, pra calçar o tênis. Por isso que eu uso chinelo muito tempo. É, pra calçar o tênis eu tinha que pegar a meia do pé direito, botar no pé direito, virar do avesso, botar no pé direito. Aí depois fazia a mesma coisa no pé esquerdo e depois com o sapato. Então, ficava uns 12 minutos pra botar um sapato, entende? É, é uma loucura. Mas você não tá mais nessa. Não, agora eu parei. Tenho um pouco, mas agora eu parei. Mas é terrível, né? É terrível. Se não fizer, alguém morre. E é sempre a mãe. É sempre a mãe. Eu vou, a que hora que a minha mãe morre pra eu me liberar desse... É, eu tinha que beijar a cabeça de uma santa. É de simetria. Simetria, exatamente. Encosta numa porta. Não, mas isso aí... Do cotovelo. A gente zoa, mas é terrível. Sim. O pessoal perde a vida inteira. É um inferno, cara. É um inferno. Eu tinha que beijar a cabeça de uma santa e eu ficava falando com meus amigos que eu era ateu. E eu pagava de ateuzão. O bagulho é ateu, pô. Tá acredito em Deus? O bagulho é ateu na ciência. Eles vão sair. Aí eu ficava beijando a cabeça de uma santa. Diabo é isso. Não, não. Caiu aqui o negócio aqui. Às vezes eu ia com meus amigos lá fora e voltava pra beijar a cabeça da santa sem ninguém ver. É que é maior. É de um bim. Eu sempre quis ser ateu, mas eu nunca consegui, bacana. Minha família espírita, meu avô. A piada é quando dá uma coisa errada, né? Sai ali do rumo. Então, por exemplo, pô gordura. Isso que eu falei outra vez. O que é isso? Olha aí, o Morgado não precisa falar nada. Você viu uma foto dele. Rir. Eu já botei no meu show, bota uma foto de um gordo. O povo aplaude, Emílio. Eu não falei nada. Eu não vi piada com o gordo. Eu nem falei nada. Só botei a foto. Uma pessoa redonda já dá vontade de sorrir. Dá vontade. É coach. Gordo é coach. Gordo é coach. Então, eu sei que é maldade isso aí, mas não tem, cara. Difícil. Vou falar em humilhação. Você, quando criança, recebeu carinhosamente o apelido da sua família de Teleton. Teleton. Meu apelido era Teleton. Eu era a criança mais feia. Todo Natal lá em casa. Todo Natal lá em casa. Tinha um concurso. Que era escolher quem é o primo mais horrível da família. A disputa era violenta, meu amigo. Tinha gente de Brasília, de Goiânia. O pessoal, olha a boca do Matheus. Pega a colher de feijão. Bota na boca do Matheus. Aí entrava. Aí ficava todo mundo assustado. E eu ganhava todo ano. Entendeu? Um grande campeão. Chegou o Teleton aí, ó. Aí eu vinha todo dia assim. Aí eu pensava, é doente. Meu pai, não. É só feiura, gente. E era sempre uma brincadeira. E eu achando, não, é brincadeira mesmo. Não sou feio, não. Acho que é uma brincadeira, meu pai. Pô, a gente conhece desde o tempo lá do... Sim, Malhaçã. Não. Lá de que o Ceará trazia uma 29 polegadas lá na cabelo. Ah, lá na Yamada, em Belém, pô. Na Yamada. Eu ia toda semana, ficava pulando atrás de vocês gritando lá, cara. Eles iam lá. Ah, na Guatéia. Lá em Belém. É uma loja que tem Belém. Não sei se tem ainda. Ah, faliu já. Faliu, é. E a Yamada era uma loja, uma grande loja de Belém. E eles iam fazer apresentações. Aí o Ceará foi lá uma... Trouxe uma 29 polegadas. O cara falou, não, eu mando pra você. Eu mando. Ele não confiou. Ele não confiou no seu Yamada. E trouxe uma 34 na cabeça. Era uma das TVs de tudo. Ele falou, não, não. Pode deixar que eu levo. Eu levo, eu levo. Não embala, não. Não embala, não. Ele trouxe a caixa no avião. Ele queria colocar no avião a caixa. Ele falou, não. Não, a gente despacha pra você. Não, não. Vai de cargo. Não, 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 não. Eu levo, faço questão de levar. Confiava bastante. Lá é muito fora de motel. Lá tem noite. É paulista, bairro nobre. E vem essa mulherada bonita. Você acha que é paulista? Lá é em Osasco. Lá é em Osasco. Lá é em Osasco. Demora pra subir nesse bairro. Tem os andarilhos. Já chega horrível. Eles pegam os andarilhos. O vinteiro tá parecendo o comissário da Gol hoje. É verdade. Sensacional. Puta comissário da Gol. Eu sou eu, porra. Cadê a Sáquia? Parece que ele vai entregar uma barrinha. Ele já tá com a barrinha. Pega uma goiabinha aí pra nós. Pega um amendoim lá, vai. É baraná zero, mestre. Ficou sem graça. Bonitinho. É. Você é um filho da mãe, né? Olha lá que bonitinho, velho. O gelé é foda. Mas o comissário tem que ser um pouco mais afrescado. É. Agora vai mexer. Agora que eu tenho certeza. Os aeromoços. É, aeromoços. Deixa eu falar sério agora. O pessoal é o vinteiro como personagem. Hoje aqui. Ô Moreira, explica pra turma o que quer dizer gala seca, que é o nome do seu show. É, então. Gala seca é uma expressão lá em Belém que significa quando o cara é cabaço, né? Mangoloide, trouxa, bobo. É. É o que a gente chama de vinheteiro. Isso. É o vinheteiro, é o gala seca. O que é gala seca? É que gala seca, quando o cara é muito bobo, o cara não come ninguém, né? Não pega ninguém. E gala, em Belém, é... Espera. Espera. Isso, isso. Então, lá em Belém se diz assim, quando o cara não come ninguém, em algum momento da vida dele, a gala seca dentro do ovo, entende? E aí, de alguma forma, no corpo humano, essa gala seca sobe e se aloja no cérebro. Eu não sei como é que chegou nesse lugar, mas eu não sou médico também, pra saber que vê essa que liga o ouvimento, mas deve existir. Então, o cara, quando tem pedaço de porra empedrado na mente, ele age meio vinheteiro, ouve o ouvido. Então, é uma gíria que se adequa muito a mim, entende? Agora, a MPB. Tem que acabar, né? Chega, né? Já deu, já. Já deu. Tinha um tempo que era bom, era legal, mas hoje é chato, é um velho com violão. Não é bacana, não é uma coisa boa de ouvir, entendeu? Wesley Safadão, todo mundo fica alegre. Animado, Pedro. De javan, tu já dorme antes do van. Entende? Então, é muito chato. MPB é muito ruim, é uma coisa chata de falar, mas precisa ser dita. MPB era bom no tempo que os militares pancavam os cantores. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Isso, porque era o momento que a gente gostava da MPB. Exato, houve uma música. Chega o Borck lá, apesar de você amanhã de ser outro dia. Tu fala, é verdade, amanhã não é hoje, é outro dia. É normal. Aí tu fala, não, essa música está falando da repressão violenta. Tu fala, meu Deus, essa música é genial. O Gilberto Gil. Gilberto Gil lançou um disco. Ele era toda hora espancado, né? Aí, não é mais. Não, não é. Perdeu a graça. Perdeu a graça. Aí botou um disco agora. Ok, ok, ok. Alguém aqui ouviu o disco do Gilberto Gil? Ninguém. Estou perguntando isso no Brasil inteiro. Ninguém ouviu. Nem a Preta Gil. Ouviu o disco do Gilberto Gil. Porque é ruim, velho. Tu ouve. É a mesma coisa. A voz é boa. O violão está trabalhado. Mas está faltando aquele exiliozinho. Entende? Falta um choquezinho no mamilo. Falta borracha. Faltando aquele rato no ânus. Tu ouve, tu gosta, mas tu pensa. Alguém bate nesse velho com um cacetete. Pelo amor. De acordar. E a música erudita? E o Caetano? E o Caetano? É o Caetano. Não, então o Caetano também. Chico Buarque. Chico Buarque pra mim é o pior problema. É um grande representante. Escreve muito bem e tudo mais. Mas a voz dele é uma tacuara rachada. É a coisa mais feia do mundo. Imagina o Chico Buarque hoje no The Voice. Ele é a prova. Não jeito nenhum. Nunca. Bota MC Livinho e Chico Buarque. Quem que é artista aqui? Não tem condição. Aí o Chico Buarque chega lá. Não, vou cantar a música. Cale-se. Aí tá lá, né? Pô, Cláudia Leite, Michel Teló, são as maiores mentes da música brasileira. Claro, talvez, do mundo. E aí o Chico Buarque chega lá. Vamos lá. Aí entra o piano. Aí vem o Lulu Santos, né? Ai, quero ver. Vamos ver. Vamos ver, assim, eu ouço. E aí, vamos lá. Lá vem a voz do anjo. Aí o Chico Buarque vem. Pai, a volta de mim é sincara nesse pai. 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 O Lulu Santos já... Não tem condição, velho. Termino o namoro. Lulu Santos, você tá de sacanagem, você quer ser cantor, você quer ser uma buzina de pipoqueiro, seu velho, de engraçado. Ai, me dá uma dica, me dá uma dica, Lulu Santos. Você quer uma dica? Cale-se. Não canta mais. E a música erudita? A música do vinheteiro? Não, não, mas vamos falar mais da MPB, que é interessante. Eu acho também interessante. A MPB, ela... Eu não sei o que acontece. Ninguém escuta e, pra dizer que é inteligente, fala que adora. E você não pode falar que a MPB é uma porcaria. Que a turma aponta o dedo pra você e fala que você é ignorante. Isso, isso. Isso é que deixa a MPB pior. E outra coisa, se você escutar mais de duas músicas MPB, dá vontade de oferecer o Lulu. Por exemplo. É uma música... Não, mas ninguém joga. Mas você já tá com uma vontade de fazer um grande vinheteiro, que é um violãozinho que tá liberando. Ela causa isso. Por exemplo, e mulher, MPB, tem... É, tem também. Tem mulheres também. Então, o problema é que aí... Isso não pode deixar. Não pode deixar. Não pode, né? Não pode. Poesia é outra coisa que o pessoal gosta muito. Fala que é bonito. Aí fala, ah, Fernando Pessoa, lindo. É ruim, é ruim. Sim. Chato. Jumai. Eu lembro aula de literatura, o professor falava, vamos ler poesia. A turma inteira. Uma hora já dava uma dormida, que tu pensa, tem química? Tem que descansar pra estar acordado. E aí ele vinha, ah, não, vamos ler Fernando Pessoa aqui, ó. Olha só, Fernando Pessoa. Ô vento. Ô vento. Ô vento. Ô vento, venta. Vento, venta na minha venta. Ô vento. Venta a ventania. Cara, aí vem a Maria Gadu com o violão, vamos musicar. Vento, venta. Cala a boca, Maria Gadu. Essa merda é ruim no livro, tu quer botar na rádio? Não pode deixar. Tem que segurar essas Maria Gadu, não pode deixar solta, que ela sai fazendo merda. Entendeu? Tem que ter uma lei braba, assim, ó. MPB proibida. Proibida. Por exemplo, lei número um. Lésbica não pode comprar violão. Não importa, não importa. Não é certo? Parou agora, Emílio? Boa, boa. Obrigado, Emílio. Em vez de eu me suco, você pode fazer o que quiser, menos comprar o violão. Não, violão. Ah, não, eu quero que tu toque, compre uma flauta, um pandeiro. E a Carolina? Não, não, porque ela pega, dois minutos e começa. A vida é trem bala, parceiro. Não tem que ver, não tem que ver, não pode deixar. Então, ah, mas eu sou lésbico e quero me expressar, essa lei é homofóbica. Não é, não é homofóbica. Você pode se beijar com sua namorada na frente da loja, você casa na igreja, adota dez filhos, agora quer dedilhar? Xereca. É pelo bem geral, não é por mim. Claro. É cultura, cultura. Cultura. Ela trouxe uma linha de raciocínio, gente. Mas não tem violão? Não. É sério. Lógico que não. Você quer dedilhar, balança esse dedo, mas no lugar sem. Toca um baixo em outro lugar. Sem oferecer risco. Aí a lésbica vai falar, Murilo, você está me tirando da cultura. Não estou. Não estou. Eu estou tirando da MPB, que é chata. Larga o violão, pega um DJ e faz um funk. Isso sim é bom. Não tem país que faz funk melhor que o Brasil. Sim. Nenhum faz. Mas não é por isso que a gente vai desprezar a nossa arte. E aí, por exemplo, MC Carol. Uma compositora de primeira linha que eu dou aqui de exemplo para todas as mulheres que querem ser artista. Entende? Com uma música ela já derruba a trem bala inteirinha. Bom, até o mesmo tema para não fugir muito, que o tema é meio de transporte. A música é Liga Pra Samu. Muito boa essa música. Sim. Não é isso? Liga Pra Samu. Só o refrão já reabeta. Liga Pra Samu. Liga Pra Samu. Ela quis transar com três, deu hemorragia no... É uma, né? Olha o vinheteiro. É bom demais. Sensacional. Ele não gosta de música sua não também. O funk é melhor do que o MPB. O MPB é horroroso. Sai daqui, pelo amor de Deus. Mas ele não gosta da iludita também. Esse cara tá aqui no programa. Deixa eu passar aqui para vocês. Murilo, você é um cara que tem um gosto musical peculiar e é um rapper. Sou rapper. É um cara que você contasse... Negro. É. Como foi o seu encontro com o Mano Brown no show dos Racionais em Caeiras? Foi muito emocionante. Que morgado. Desgraçado. Eu fui no show do Racionais com o Morgado, lá em Caeiras. Sim. O bagulho é doido, né? E aí eu não... Eu quero ser rapper, mas é difícil, né? Ser rapper assim. E aí eu achando que pra mim, quem começou o rap no Brasil era o Gabriel Pensador. Com o Charlie Brown. Aí o Racionais é aquele que canta, dois, três, quatro, cinco meses. Não, velho. Racionais é outro. Vou botar a música aqui pra tu decorar. Tem que chegar decorado. Senão pega muito mal. Aí começou lá. Aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário do Vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira do 1HK. Eu falei, pô, eu não sei mesmo. Eu nunca vi. Eu nunca sabia. É difícil. E aí quando eu ouvi, mano, outro minuto de música. O cara não repete uma palavra. Não tem um refrão, um nananã, pra nós cantar junto. Falei, o bagulho vai ser doido. Aí eu peguei só o tom dele. Aí eu ficava no show assim. E aí teve uma hora que ele faz um rã. Ele tá... Seu filho não quer ser preto. Que ironia. E eu não sabia. Todo mundo foi rã. E eu... E aí a galera, o que esse mongoloide tá fazendo aqui? Branco mongoloide. E aí eu comecei a fingir que eu era doidão. E aí eu fui saindo de lá pra não pegar porrada. Tava muito tenso. E aí o Borgado falou, eu sou amigo dele. Vamos lá. Não, eu falei que sou amigo dele. Ele vai te adorar. Falei, falei. Eu sou o Mano Brown. E a gente tem uma banca junto. Meu brown. O gordo. A gente sempre ouve rap. O gordo e o laticínio. Ele que trouxe o Mano Brown. Ele quando tá cansado, ele senta em mim. Eu sou o puff do Racionais. Você vai apanhar. Aí beleza. Aí nós vamos lá. Aí chegou... Tava lá na banca. Ele de bonezinho. E eu meio com o maior com medo, né? De ir lá no Racionais. Aquela cara de bosta assim. Olha o Mano Brown sorrindo como se fosse a Xuxa. Eu assim. Oi, senhor Mano. Senhor amigo. O maior grado não vem aqui comigo. Olha aqui, ó. Murilo de noite. Murilo de noite. O Mano Brown fez assim, ó. E ele entrou na van, fechou e foi embora. E eu fiquei assim. Todos os fãs do Racionais. Aí, seu tronche. E lá, não. Não, mas é a amizade. Ele tá falando. Você fez várias amizades. E seu single? O seu single? Ah, tem muitas músicas de rap. Eu gostaria que todo mundo ouvisse aí. O Vinheteiro. Você tem cinco, não tem? Tá no Spotify. Se o Vinheteiro quiser botar no Spotify. São cinco. É, tem muita música boa no Spotify. Roupa de frio no calor. Só tema meio pesado mesmo. E tem uma música pro carnaval, assim. Combina muito com o carnaval. Se tu quiser tocar aí, Vinheteiro. Eu posso. Uma marchinha. Qualquer. Você acabou de fazer, velho. Pode colocar uma made de rap aí. E eu vou cantar essa música. Canto. É uma música muito linda sobre doenças sexualmente transmissíveis. É o tema do carnaval. Essa aí tá muito boa. Ah, ah, ah. Acordo de manhã do nada. Meu pau já tá uma coçada. Parei pra dar uma olhada. Caralho, que porra zoada. Tocou uma verruga bolada. Cabeça tá esburacada. Vou tentar passar uma pomada. Vai ver dar uma aliviada. Vou deixar ele de bobeira. Tentar aliviar a coceira. Às vezes isso acontece. Tem vezes que o pinto adoece. Peguei a coceira no México. Falaram pra eu ir no médico. Não é um problema estético. Falei que isso é muito patético. Eu sei que não posso aguentar. Dois meses você reclamar. Não preciso de ajuda de um profissional. Porque eu conheço meu pau. Apenas perdi uma batalha. Tem vezes que o pau avacalha. Não considero uma falha. Pra mim isso é uma medalha. Essa. Quem sabe faz um amigo, galera. Yo, peace. Olha aí. Peace. Yo, yo. O bagulho é doido. Isso tá no Spotify. Esse não dá. Acho que não. Spotify censurou. Qual tá no Spotify? Falaram MC Carol dá. Mas essa aí... MC Carol é leve. Tá de boa. Dá o cu. Não, fumar crack com a família. Não, é tranquilo. Crack. Eu vi no Natal. Que boa. Pra que esse mundo? O que é isso aqui? Crack. Dá o cu. Não, mas... É uma música que eu fiz em... Tem feat com Drauzio Varela. A da Maris vai lá, faz criancinha, cantar na escola. Essa é feat com Drauzio Varela. Sobre doença. O Drauzio Varela fala de camisinha. É muito boa a parte dele. Ô, Murilo. Eu queria ter... Tá Murilo, como cê é louco. Desculpa aí, galera. Tá retarado. Você nunca foi processado? Teve uma vez que eu ia ser. E aí falaram... Você pediu desculpa. Aí eu... Falaram, olha só. Era um processo que eu vi que eu ia perder, entendeu? Aí falaram, será que agora vale o limite do humor? Será que agora bater no tempo? Falar comediante até o fim? Eu não... Comigo. Irmão, cê quer me tirar meu humor? Cê quer me calar minha arte? Aí o advogado falou, ó. Vai dar mais ou menos esse preço. Então corta esse vídeo agora. Cortei o trechinho, tá lá até hoje. Só ganhando monetização em dólar. Graças a Jeová, viu? O que cê achou do Rafinha com o Didi Mocó que o Didi... E a piada era boa, velho. Parece que o Didi foi processado pelo Didi. Porque ele... O Rafinha falou que o Didi... Isso é genial. Isso. Isso eu acho maravilhoso. Não é, gente. É sério. É sério. Porque cê tem que pensar na situação do Didi Mocó pegar uma pilha com o Rafinha. É isso aí, é uma processada. Vamos processar. E o Rafinha? Vamos processar, gente. É uma grande esperança. Vamos processar. Vamos processar. Chama os advogados lá. Vamos processar esse... É sério, né? De teto. Sério? Muito sério. É o Renato. De terno e pochetinha. Que a mulher dele põe. E aquele terno com o ombreira. Que é uma puta ombreira. Isso, é. É o Renato. E aí? Quanto é que dá pra pedir, pô? Advogado, promotore. A EPC. Chama os promotores. E o Rafinha? Esse não vai me calar. Esse não vai me calar. Qual é o limite? O meu humor ninguém calará. É doido, né? É doido. Explica o que aconteceu. Que ponto chegamos. É, explica o que aconteceu. Deixa eu falar sério. Você acha que essa... O ouvinte falou aqui pra mim. É, tá aí, PT. Vamos processar a racinha. O Dedé tá pouco. Dedé, não podemos ficar calados. Vamos processar a racinha. Aí você não pode descer. Mussum vive. É isso. Mussum vive. Mussum vive. Mussum vive. Mussum presente. Mussum. Eu achei já ele, Didi. A Zacarias não. A cerveja do Mussum pegou e tomou e tomou ele. O Roderí. É uma viagem. A cachaca do Mussum também tomou. Eu queria... Vou ter que transmitir esse julgamento aí. Ó. Eu não é possível. Ó, eu tô mal, hein? Ai, é melhor isso. Corona. Quer colocar? Tô mal. Não, se você quiser colocar, que tem aqui, ó. Isso começa na garganta. Vamos falar de crack, então. Deve se ter crack. Ela trocou um crack pelo outro, velho. Não, essa não... Essa não pode ser boa. É engraçado, é engraçado. É engraçado. É engraçado. É engraçado, vai. É engraçado. É engraçado. É engraçado. Ela namorou um crack. Tá magrelona. Engraçado, engraçado. É engraçado. É engraçado. Uma batalhadora, uma vencedora. É, é. Ela é linda. Seu larga. Olha o seu boneco. O boneco tá chorando. Ele gosta, né? O cara chama... O cara chama... Muito bem. Olha, deixa o... Eu queria... Vocês têm perguntas? Tem mais perguntas? Quem é embora, pô? Quem é embora? Antes que alguém seja preso. Ô, Moreno, e os filmes? Vocês vão fazer a continuação dos Terminadores do Alemão? Então, aí, gravamos tudo, os Terminadores do Alem. A série vai no segundo semestre agora, vai entrar no ar, na Warney. A gente fez isso, acho que eram dez episódios. Cada episódio é um fantasma que a gente tem que matar, entendeu? É bizarrão, né, velho? Bizarrão. Gravação pesada. Muito sangue na cara. Aquele sangue que cola no cabelo do seu vácuo. Não leva mais o cara do Chaves lá. Muito triste o seu barriga. O seu barriga. O seu barriga. Eu tô ero e contente de estar aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Vocês vão ser o meu cabelo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Esse é o seu barriga com ABC. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Uma hora de entrevista. Não dá pra ouvir uma palavra que ele fala. E ele com a bariátrica aqui não deu certo. Não, 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 não. É o que? Parece um morgado. Não, 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 não. Vira um morgado. O cara virou uma pereira, né? O cara quando é gordo é cheio, assim, depois é uma coxinha do Mac. Parece que ele derrete, assim, ó. Márvore de Natal, gordo. Permuda que é essa. Deixa eu falar. Você não sabe se a bunda tá na frente. A barriga amarrotada. Pega um ferro. Não passou a impedir. Bota a bermuda porque tem duas bundas, né? Parece que tá na frente de uma. Não, não, a bunda tá na frente, não tem pinto. É fralda, é fralda, ela cai, é uma fralda. Não, deixa eu falar sério. Que escroto. Desculpa aí a galera que tem duas bundas pra assistir. Caraca, peraí. Parece que o cara tá ao contrário. Não é, é sério. Eu sei. É o jogo, sabe? Irmão, aquele cara, ele vira o pescoço até atrás, tu viu? É o exorcista. É o exorcista. Eu sei que vocês gostam, mas não dá mais. É, Brasileiro, 2020, até quando, gente? Deixa eu passar a sério. Vamos rir agora de quem é forte. Marquezine. É, a gente faz esse quadro que é o comentando histórias. Então as pessoas vão lá, contam uma história e a gente fica perturbando, enchendo o saco. Lá no Clube da Minhão. Lá no Clube do Minhão, cara. Então tem mais de, porra, tem mais de cem vídeos já no YouTube. Cês entram lá, cês assistem, é bem engraçado. E aí a gente vai gravar toda quinta. Em pé na rede. Galera de Belém, pô, a gente já veio aqui várias vezes aí. Então muito show, galera tá top. Então entra lá. Nossa, parece um elefante no cio. O puto elefante. Mano, o cara imitou um elefante, meu. O microfone tá aberto, velho. O cara da gol tá louco. Ô, comissária, cê tá maluco, velho. Não, vai embora. O cara tá suando o nariz no microfone. Ele não toca uma música. Nossa, bem baixinho, né? O cara suou em si bemol, né? Não, e usa máscara, né? Muito bem, deixa eu passar aqui. Puta, programa de louco hoje. Desculpa, velho. A oportunidade de assistir o show do Murilo.